Bom dia, bom dia. Eu tenho um canal no YouTube já há sete anos e eu estou repetitivo nisso aí. Mas é para explicar que há sete anos para oito eu venho falando nos vídeos quase que diariamente que trabalhos dentro da religião não tem um prazo. Não existe uma tabela, né? Para dor de barriga, prazo três dias. Falta de emprego, prazo sete dias. Não tem uma tabela assim. Nem de preços, porque cada caso é um caso. E os trabalhos têm uma participação de até 20% no caso. Isso eu falo nos vídeos, quase todos eles. Aí tu diz, mas João, 20% apenas? Sim, porque os outros 80% estão ligados à tua atitude, no teu comportamento, a tua mudança de comportamento. E aí o papel do sacerdote não é só fazer macumba, fazer feitiço. Ele é também te orientar como tu deve se portar de uma forma diferente. E que aí sim tu consegue mudar as coisas, né? A visão que as pessoas têm de ti. Principalmente do ex ou da ex. Eu vou, assim, falar de mim, né? Eu, para casos de relacionamento, conforme o caso, eu cobro muito caro. Não é porque eu quero ganhar muito dinheiro. Porque no final das contas eu não ganho dinheiro. É um... Acaba indo tudo para o material. Então a gente acaba... Dá um preço alto. São vários trabalhos. Não é um só. Eu fico tão preocupado quando o pessoal mostra uma foto de uma maçã ou duas ou três dentro de um alguidar novinho, limpinho, com umas velas assim na volta, sabe? Um copo de champanhe. E diz que aquilo ali é uma amarração, né? E cobre lá os seus 300, 500 reais. Cara, não... Bah, mas coisa boa se fosse assim. Eu, como volto a dizer, eu cobro caro. Muito caro. E as pessoas, por acreditarem em mim, por verem que realmente eu tenho um terreiro, porque realmente eu tenho um endereço fixo, porque eu estou aí na mídia há muitos anos, outros sacerdotes ali me elogiando, ou dizendo, poxa, pai João, admiro aí, já estive no teu terreiro. Então tem uma segurança a mais. Olha quanto dinheiro eu ganharia se eu fosse cobrar bem caro e fazer um trabalho desse simples assim e resolvesse, né? Se eu tenho que fazer vários trabalhos é porque são necessários. E mesmo após vários trabalhos, após várias orientações, nem sempre a pessoa segue o que tu está falando. Entende? Às vezes tu diz, poxa, cara, faça isso. Ele não faz. É tipo assim, ó, o burro morre empacado, mas não sai de dentro da lagoa, sabe? Mesmo tu dizendo, tu vai te afogar. Todo relacionamento amoroso, olha o nome, amoroso, amor, né? Significa que ali havia um casal que se amava, se gostava, fazia um sexo, cara. Olha como isso é comprometedor a ponto de uma pessoa, principalmente a mulher, né? Ter ali a sua intimidade invadida, literalmente, né? Desculpe aí o termo. Para ela se entregar a um homem e vice-versa, né? O homem também. Ainda mais hoje em dia, que a gente tem tanta doença, tanta gente aí, né? É complicado, tá? Então, assim, se aquelas duas pessoas tiveram um relacionamento assim, tão íntimo e tudo isso, e muitos tiveram até filhos, se chegou às vias da separação, é porque realmente havia uma incompatibilidade de gênios ali, como falam, né? Cessou o diálogo. Quando há discussões, a gente vê isso nos grupos, acontece muito o seguinte, e cada um fica de um lado da trincheira, né? Na sua trincheira, com suas armas em prontidão, e o tempo inteiro na defensiva e atacando o outro. Não há trabalho de macumba que dê jeito se a pessoa não baixar suas armas, não baixar suas guardas, não tentar rever seus erros. E mesmo que não estava errado ou errada, ser inteligente e dizer, não, então eu admito o erro mesmo, né? Que eu acho que não esteja, mas vamos entrar em um acordo, porque sem acordo não há casamento, né? O casamento, se tu for observar, todas as pessoas que são casadas, e eu sou há 27 anos, ele sempre vai ser pautado nos diferentes. Eu sou muito diferente da minha esposa, e minha esposa é muito diferente de mim. E é isso que faz com que o nosso casamento dê certo, porque ela é o meu contraponto, e vice-versa. Para uma balança, ela ficar equilibrada, o peso e o contrapeso, ele tem que existir. E são os contrários que fazem isso, né? E aí E aí E aí